Bom dia a todos, a todas, sociedade em geral, a mesa aqui constituída pelos nossos queridos deputados, e aqui com a presença linda e maravilhosa dessa mulher forte, deputada Cleide Coutinho, que faz a diferença no Maranhão, deputada. Hoje eu quero aqui dar uma contribuição, fazer uma observação e dar uma contribuição para o projeto que se discute, proposto pelo deputado Rafael Leitoa, nessa casa, que dispõe sobre o plano estadual de resíduos sólidos e das outras providências. E assim o faz, chamando a atenção, não só para todo esse processo de audiências públicas que serão feitas a partir de amanhã no Maranhão, buscando arguir, buscando contribuir, contribuições e conhecer mais a textura ambiental do Estado do Maranhão, para que esse projeto possa representar os interesses maranhenses e ser um projeto que realmente venha dar conta dessa política estadual de resíduos sólidos, que é muito importante e que angustia muito e principalmente os prefeitos municipais. Eu estarei na comissão acompanhando e olhando o projeto de lei nº 2159-2021 do Senado Federal, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e regulamento, os inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 2.25 da Constituição Federal e altera várias leis e que revoga outras e dá providência. Esse projeto, ele vem sendo objeto de muitas atenções de diversos segmentos da sociedade, na esfera tanto pública como privada, com forte rejeição junto aos movimentos sociais, sob a alegação de que a sua aprovação configura forte ameaça aos direitos dos povos tradicionais do Brasil e significa insegurança jurídica com graves perdas de proteção ambiental. O meio ambiente, o clima, a proteção ambiental, a vida estão interligados simbioticamente. E nunca o mundo se voltou tanto para o meio ambiente, tanto para a importância da Amazônia, e o Maranhão faz parte dessa pré-Amazônia, com atenção para a continuidade da vida. Essas críticas têm encontrado o laço técnico jurídico, como se pode observar, por exemplo, na recente nota técnica da Associação Nacional dos Procuradores da República, que foi emitida no último dia 11 de agosto, que vai representar graves retrocessos no campo da política socioambiental do país. E aí eu cito que esse projeto de lei geral do licenciamento, ele fere o núcleo essencial do direito ambiental, quando prevê a dispensa de licenciamento em que um grande rol de obras e atividades aumentará perigosamente as possibilidades que os órgãos licenciadores tomem decisões de forma discricionárias. O problema do licenciamento é um problema grave. Ou ele emperra, ou ele avança, e é preciso que o licenciamento seja bem planejado. O projeto também de lei de licenciamento, ele torna dispensável a obrigatoriedade de audiências públicas, contrariando e violando o princípio constitucional da publicidade, da participação social. E aí eu faço um elogio à comissão de meio ambiente, a essa casa, de estar de forma transparente, chegando a todos os incôs, através das audiências públicas, porque a única forma de ouvirmos a sociedade e, através dessa fala, podemos fazer uma concisão. O projeto também de licenciamento, ele reconhece os empates sobre os povos e comunidades tradicionais que já tenham tido terras homologadas ou tituladas e, contrariando, sim, o sistema constitucional de proteção desses povos. Então, os indígenas precisam ser considerados para os licenciamentos ambientais. Enfim, toda essa colocação de observação a respeito desse projeto nacional vai fazer com que possamos reafirmar nossa disposição em atuar para fortalecer não só o sistema nacional do meio ambiente, e aí a minha formação me permite isso, e também, como consequência, fortalecer os sistemas estaduais e municipais, buscando, para tanto, perseguir e apoiar o fortalecimento do marco legal, observando especialmente... Estou terminando, senhor presidente, só mais um minuto. Ampliar o debate acerca dos seus impactos na sociedade brasileira, fortalecer a estruturação dos órgãos ambientais, com previsão na destinação de recursos, adotar regras com critérios objetivos para o devido licenciamento ambiental, assim como a transparência e controle dos atos do poder público, assegurar a transparência e publicidade dos documentos e ampliar as medidas, principalmente, de educação ambiental como contrapartida básica para a emissão de licenciamento. Com isso, eu quero fazer essa contribuição para, também, a discussão do projeto de lei, como eu disse inicialmente, que vai descer para o Estado do Maranhão, em forma de audiência pública, construindo-se uma política de Estado de resíduos sólidos capaz de dar cabo a todas as questões ambientais relacionadas a esse tema no Maranhão de forma objetiva, de forma contundente, mas, principalmente, de forma resolutiva.